Comece por cortar mochama de atum em fatias finas. Disponha-as numa travessa, antes de cortar finamente meia cebola roxa e de a colocar por cima da mochama. Corte também os topos e a casca de uma laranja. Retire cada um dos gomos e espalhe-os pela travessa. De seguida, junte num copo o sumo de meia laranja, 6 colheres de sopa de azeite, 2 colheres de sopa de vinagre balsâmico, 1 molho de coentros e pimenta moída na hora. Emolcione com a varinha mágica e tempere depois a salada com este molho. Termine com uma colher de sopa de sementes de mostarda, mais um pouco de pimenta, folhas frescas de coentros e raspas de laranja.